Oi turma, eu sou a Índia Cavalcante e estou aqui hoje com Cláudia Velasco. Bom dia, Cláudia! Bom dia! Boa tarde, Cláudia! Boa tarde! Boa noite, Cláudia! Boa noite! E para todos vocês que estão agora conosco nessa entrevista sobre papel e filme termocolante. A questão é, Cláudia, qual a diferença do papel para o filme? Bem, a diferença é que com papel você precisa fazer um acabamento quando você faz uma aplicação num tecido, tá? E o filme você já não precisa fazer acabamento, porque colou, prendeu, já é. Tem um termo específico dessa questão de aplicação em tecido, não é isso? O termo até em inglês, não é? Isso, é chamado de patch applique. Patch applique, então é em inglês, tem em francês em inglês? É uma misturazinha, né? Você ainda não tem o patchwork? Aham. Então, patchwork e o patch applique. Então, patchwork é outra coisa. É outra coisa. Para outra entrevista. Então, vamos lá, me explica só rapidinho o que seria o patch applique. Ali você tem uma florzinha. É, essa aqui é a florzinha que a gente desenha no papel, tá? No papel a gente faz um desenhozinho no papel, que é esse papelzinho aqui. Depois você recorta e depois você tira essa camada de papel e aplica. Só que aqui, Angel, você precisa fazer um acabamento, senão ela desfia. Entendeu? E você precisa fazer um ponto caseado, fazer um bordado aqui em volta para isso não soltar, não desfiar. Então, o acabamento seria aquela costura em volta da peça aplicada. Isso. Quando usa isso aqui, o papel. O papel, isso. Tá. E o papel no caso, Cláudia, a gente compra o quê? A metro? A metro. A metro. Segura que tem muito pra você. É, porque desse lado aqui onde ele é mais áspero, ele tem a cola. Tá. E essa cola vai soltar e pegar no tecido. Entendi. Tá. E o filme? Como é que é que ele chama o filme? O filme você já não precisa. Você vai botar o filme nessa florzinha aqui, Angel, e você não vai precisar fazer acabamento nenhum. Entendi. Porque ele é permanente. Pegou a cola na florzinha, colou no tecido, botou no tecido, botou o ferrinho em cima, tudo isso precisa de ferro. Agora, temos um passo a passo sobre isso, não é isso? Temos, temos um passo a passo sobre isso, que você pode acessar aqui, no cantinho aqui em cima. Certo. É aqui mesmo, gente. Tá escrito ali, ó. Só vocês clicarem ali que vão remeter vocês para o meu vídeo. Que tal o passo a passo de como fazer tudo isso aqui? Lisco, ferro... Lisco, como você utiliza tanto o filme quanto o papel. Ah, então o mesmo passo a passo? O mesmo passo a passo. O filme e o papel é autocolante, senhor? É. Você viu isso? É. Tem diferença de preço? Ah, tem. Tem. Esse aqui, porque você precisa fazer acabamento, ele é mais barato. Bem mais barato. O metro desse aqui é aqui, no Rio de Janeiro. Ele custa... Uma média. Sete, oito reais o metro. Tá. Tá, ele tem mais ou menos setenta centímetros de altura. Certo. Esse aqui não, esse aqui já é um pouquinho mais caro, mas é aquele também. Você não tem muito trabalho, né? Uma coisa mais rápida. Já foi mais caro. Hoje em dia tá bem mais em conta. Mais ou menos a média. Eu acredito que ele esteja na faixa de uns doze reais, dez reais. Mais ou menos o dobro do valor do papel, essa média. Isso é normal. É. Então não adianta a pessoa chegar na loja e querer levar o filme pelo preço do papel, que não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar, não. Deve só colocar aí embaixo tudo que vocês querem saber, gente. Os assuntos, né? Isso. Mas nós já temos o próximo passo, já. Já temos? Já. Uma nova entrevista? Já. Essa sobre o que é? Essa linda blusa que eu tô aqui, ó. Ah, tá. Como você, gente, pode fazer essas aplicações aqui, ó, no tecido. Ah, para, que até a Blu chegou pra ver a sua estrela. Aí, ó. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Você vem ver se ela de mamãe ou fica? Eu sei, minha estrela. Então, não deixe de assistir. Até semana que vem. Tchau.